Bom, o Tomazini 420 mandou, o que você diria para um suposto bilionário que se diz patriota, anda de Brasil pra cima e pra baixo, mas usa a estátua da liberdade e só nega milhões de impostos que poderiam salvar vidas nessa pandemia e mesmo assim compra um jatinho, esse suposto empresário eu acho o povo burro? Olha só, eu vou desfazer toda essa narrativa, uma narrativa, vamos começar, olha só, vamos lá, a história começa, parte por parte, vamos lá, o que você diria para um suposto bilionário que se diz patriota, que anda de Brasil pra cima e pra baixo, mas usa a estátua da liberdade Peraí, peraí, olha só, a estátua da liberdade é um símbolo mundial dado pela França para os Estados Unidos que representa, nós lemos aí hoje A escritura da estátua O que significa a estátua da liberdade doada pela França para os Estados Unidos quando ela fez 100 anos de independência, então o nosso símbolo significa isso, não é o símbolo americano, é um símbolo da liberdade Nós fomos o primeiro, a primeira empresa quase do Brasil a trabalhar sábados, domingos, feriados, horas alternativas, é, damos a liberdade, quem conhece a nossa loja, a loja maravilhosa, né, sem cerca, é, dentro, espaçosa, a liberdade de poder comprar, a liberdade de poder falar, a liberdade de pensamento, é isso que representa a estado da liberdade Não tem nada a ver de um símbolo americano, eu andando, é, eu represento hoje, é, o sonho de milhões de brasileiros que querem mudança nesse país Ninguém está contente do que nós temos e do que veio de lá de trás Tem que ver que isso não foi criado nesse governo, essa bagunça que está aí, não foi criada agora Nós tentamos, tentando desmontar os nós que fizeram nos últimos 30 anos, não é isso? Então, continua? Estado da liberdade já foi Tá, sonega milhões de impostos que poderiam salvar vidas nessa pandemia Olha só, sonega milhões de impostos, narrativas, colocadas nos factórios Sonega milhões, mas paga bilhões Não, mas conta, olha só, porra, quanto que eu sonego, na época da, na época das eleições, a Folha de São Paulo fez uma, fez duas A última coisa que eles fizeram foi, no último, no segundo turno, ou no primeiro turno, a eleição era no domingo, eles soltaram uma página Não era página, não era página ímpar, era página par Uma página toda tentando me desfazer Toda, toda, sonegação, tal, tal Pra quê? Pra tentar tirar voto do Bolsonaro Pra destruir reputação O que que faz a esquerda? Tenta te destruir Pra que as pessoas não acreditem naquilo que você fala Agora imagina Uma empresa que esse ano vai faturar 14, 15 bilhões Que vai pagar entre impostos e Benefícios 3,5 bilhões Falar de Não, mas ele não pagou Isso do INSS Se eu não pago um tributo Você não consegue pegar impresso Você não consegue pegar CND Você não anda no país É o que nós falamos Em outros países, você quebra Eles dão uma chance pra você Você quebra Estou falando de quebrar Aqui no Brasil, se você atrasar Você está fodido Você não pega empréstimo Esse cara, normalmente É um cara de esquerda Que deve trabalhar em alguma coisa Porque não conhece Como é que funciona a legislação brasileira Você se deve alguma coisa Você não anda Nesse país Então, zero de imposto Em dia Aliás, eu até trouxe Eu sabia que isso ia cair Na prova aqui Eu trouxe Eu trouxe Uma CND Aqui, né? Que fica uma CND Conta pra nós É, CND Pra esse cara aqui, ó É, certidão negativa de débito Ah Certidão negativa de débito É Eu trouxe aqui Zerato Você conseguir uma certidão negativa de débito É foda Porque Como a gente constrói E tem lojas pelo Brasil Todo, de repente Alguma coisa acontece Alguma coisa E ele Pá Né? Pode De repente Alguém não pagou um tributo Alguém não pagou De uma loja Dá 160 Não, não Mas assim, ó Porque a gente trabalha com muita gente Trabalhando pra gente E aí eles Tem que pagar coisas Pra gente De repente não paga Então a gente tá O dia todo olhando ali Pra se houver alguma coisa de Não é só negação Alguma coisa que acontece de errado Nessas Centenas e centenas de tributos Né? Que é bem fácil Que é bem fácil De repente é 20 reais 30 reais Uma guiazinha Alguma coisa assim, né? Simples Né? Pra estar ali Então hoje trouxe A certa Mas isso aqui eu já mostrei Desde as eleições de De 2018 Lá Porque assim, ó É retóricas E narrativas Que eles montam Pra poder Vender O candidato deles Não, não, não Mas nós estamos No candidato certo Porque nós somos Tudo honestos Né? Nós somos Pagadores de impostos A maioria desse pessoal De esquerda Nem empresa tem Nem empresa Porque se tivesse empresa E sofresse O que nós sofremos na pele Estaria do nosso lado E não no lado errado Continua? Ah, nessa P Mesmo assim Compre um jatinho Esse suposto empresário Acha o povo bom Ah, compre um jatinho Não posso comprar o jatinho Pode, pô Pode pra caralho Tem três jatinhos Errou É, eu tenho um jatinho Um jatinho médio E um jatão Né? Eles andam Tu pega o jatinho do pai E é emprestado? Nada, nada, nada Nada, nada Escuta O jatinho O jatão E o jatinho do meio Vivem voando É uma das empresas Que mais voa Nesse país Quando nós tínhamos Um único Um Um Learjet Era o avião mais Voado no Brasil Tu imagina Como é que tu sai De Santa Catarina Pra montar uma loja Em Manaus Em São Luís do Maranhão É Aí depois Atravessa Hã? Realmente é o Brasil todo Não, e a maioria Dessas cidades Onde a van Tem lojas Não digo que a maioria Mas não tem Linhas regulares De avião Então eu preciso mandar Primeiro Que a gente vai ver O terreno Segundo Vai ver a construção Inauguração E depois Manutenção das lojas Eu preciso Não só eu viajo Meus diretores viajam Meus supervisores viajam As obras viajam Então como nós somos Fazendo 25 lojas por ano É avião pra tudo quanto é lado Né? Não é só É jato E três helicópteros Então não é tu que tem Quem tem é a van Quem tem é a van Eu não uso Pra mim A pessoa Pra Ah eu vou passear Pra cá Pra lá Rapaz É da empresa Gasta pra empresa E se não Eu ainda acabei de fazer um vídeo Sobre esse assunto O grande crescimento da van Foi o dia que eu Resolvi comprar um helicóptero Porque eu Abri uma loja Tinha que andar 10 horas de carro Voltava mais 10 horas E no final o cara Diz Ah eu tenho um terreno aqui Pra tipo Eu tenho que andar 10 horas Pra lá Eu não vou Aí cerceava O meu crescimento Quando eu comprei o primeiro helicóptero Em mil Em 2009 Putz Foi uma loucura Aí depois comprei Um avião Depois comprei outro helicóptero Porque a gente usa Como que é a situação de comprar o primeiro avião? Olha é loucura É legal? Loucura É tipo comprar o primeiro carro ou não? Olha Eu acho que cada vez que você Adquire uma coisa Pela primeira vez É a primeira namorada Né? Sim Tudo é Tudo é Sempre é uma experiência mágica Né? É mágica Né? Então Eu comprei o primeiro helicóptero Em 2009 Porque eu tinha inaugurado Uma loja em Chapecó E eu saí de Brusque Até Chapecó É 10 horas Pra voltar 10 horas Eu levei Eu e a minha namorada Na época Já era esposa Já era esposa Já era esposa Casei em 95 E aí levei meu pai e minha mãe Como meu pai adorava O Teixeirinha Eu comprei várias fitas Do Teixeirinha E foi escutando 20 horas De Teixeirinha Teixeirinha Te lembra um cantor É É Famoso Do Rio Grande do Sul E meu pai adorava E eu também gostava Aí a minha mãe E a minha esposa Ficaram loucas De 20 horas De Teixeirinha E aí quando eu voltei Pra casa De domingo à noite Eu disse Ou tu compra alguma coisa Ou não dá mais pra ir Contigo Escutando Teixeirinha 20 horas E aí eu comprei O primeiro helicóptero Quando eu vim Com o helicóptero Que a cidade não tinha Um helicóptero Isso em 2007 Que fazem 13, 14 anos A sensação De um operário Né De uma vida triste Uma vida lá Que triste não digo Humilde Porque eu nunca fui triste Nunca Jamais fui triste Mas uma vida batalhada Tipo Sapato furado Acho que eu nunca andava De sapato furado Roda fingida do carro É que vocês enganam Meu sapato atual Tá furado Mas sapato furado De um rombo desse tamanho Embaixo Que eu botava Não é tão furado Não é tão furado Jornal 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 Ó Monte 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 Trabalho de bicicleta Frio pra cacete Né Bicicleta Um Um guarda-chuva na frente Uma vez Eu me meti algumas vezes Embaixo de carro Embaixo de caminhão Né Porque tu põe um guarda-chuva na frente A chuva veio aqui Você não tava indo Porra de pau Caralho E aí Quando eu cheguei Peguei o helicóptero De São Paulo E cheguei Pelas seis horas da noite Em Brusque A sensação foi É um vale Tipo Nossa Quantas horas eu tenho a mais Agora na minha vida Pra aproveitar E fui trabalhar cada vez mais Cada vez mais